Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente. Temos novidades ótimas hoje. Lima foi totalmente liberada pelos ucranianos, olha que maravilha. Já tem foto do pessoal, já tem declaração dos Zelensky disso. E já estão caminhando as tropas em direção à Cremina, como a gente imaginava. E tem também ofensiva em Herson, tá cheio de novidade hoje. Essas notícias foram sugeridas por Lula na cadeia, Rei Voluntário e várias outras pessoas. Muito obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Ah, e hoje é o vídeo do dia 2 de outubro de 2022, dia das eleições aqui no Brasil, hein? Se você é brasileiro, não esqueça de votar. 22, Bolsonaro é a minha recomendação. Lugar de presidiário é na cadeia mesmo. Bolsonaro não é perfeito, aliás, está cheio de defeitos. Eu critico muito ele aqui. Mas entre os dois, meu amigo, se você está com dúvida, você não está batendo bem na cabeça não, tá? Pois bem, mas de qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que assiste o vídeo aqui. E deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar vendo aqui a questão em Lima, porque realmente é a grande novidade do dia. Vocês lembram? Havia ontem um grande cerco aqui em Lima. Haviam várias tropas aqui. E hoje a gente tem a notícia de que Lima foi totalmente liberada. O Zelensky já deu um pronunciamento falando que Lima já está totalmente nas mãos dos ucranianos. Tanto que a área já ficou aqui azul, não está nem branca, que essa região aqui branca ainda é considerada em batalha, incerta. Embora a gente saiba que já estão acontecendo batalhas aqui próximo à Cremina, a gente vai falar sobre isso. Mas então, o que aconteceu? Prenderam os russos? Não prenderam? Os russos fugiram? Pois é, parece que sim. Parece que eles conseguiram fugir. Antes do cerco completo aqui, a maior parte das tropas russas saiu. Muitos foram atingidos pelos ucranianos no caminho de saída. A gente vai ver isso. Mas tem uma... Bom, antes de mais nada, tem o videozinho do pessoal aqui ucraniano mostrando que conquistaram Lima. Deixa eu tocar ele aqui pra vocês. Pois bem, está a comemoração do pessoal aqui já no centro de Lima. O Zelensky, como eu falei, já fez um pronunciamento dizendo que Lima já está nas mãos dos ucranianos. E a grande dúvida de todo mundo é, o que aconteceu? Como é que foi? Diziam que tinha entre 2.500 e 5.500 soldados russos ali naquele caldeirão cercados pelos ucranianos. O que foi feito deste pessoal? E, bom, tem aqui o Ribar, que é um canal russo militar. Ele fez uma animação mostrando como é que foi o processo. Eu vou tocar pra vocês aqui e explicar alguns pontos aqui, né? E aí, como ele está explicando aqui, estava realmente praticamente feita o cerco aqui. Os russos tinham apenas essas estradas aqui pra fugir para o norte e para a Cremina. Os ucranianos concentraram seus esforços nesse segmento pra tentar impedir que os russos saíssem daqui. Mas aí, ao mesmo tempo, foram atacados diretamente Lima pelo norte, pelo sul e aqui próximo a Zaristina, né? E a linha da vida, como eles dizem, a estrada da vida continuou sendo pressionada. Aí, ele está dizendo que no dia 1º de outubro, os ucranianos conseguiram fechar aqui interne. Realmente, o mapa mostrava justamente que aqui já estavam do lado de cá do rio Serebets, né? Serebets já estavam aqui interne os ucranianos. Ou seja, essa linha aqui, norte, já estava inviável para os russos. E aí, ainda no dia 1º, eles começaram a entrar pela parte norte da cidade. Então, já começaram a tomar a parte da cidade. A gente mostrou também a imagem ontem do rapaz com a bandeira ucraniana na parte norte aqui de Lima. Aí, ele falou que a comunicação chegou a ser interrompida entre Torsky e Zaristina. Ou seja, eles não tinham nem como sair mais. Ou seja, de fato, houve um momento em que eles estavam totalmente cercados. Isso no dia 1º de outubro, ontem. Aí, eles fizeram o quê? Eles fizeram usar a força que eles tinham aqui para conseguir empurrar os ucranianos um pouquinho para cá. Pelo menos, abrir um pouco de espaço. E conseguiram sair com a maior parte das tropas sob fogo dessa região. Então, fugiram dessa região aqui. Eu fico me perguntando se não foi também os ucranianos deixando eles passar. Como eu falei, era muito soldado russo. Até a logística de manter esses soldados todos seria complicada. Mas, provavelmente, para saírem rápido assim... Veja, a gente está falando que eles saíram em um dia. Se tinha 2 mil pessoas para sair em um dia, isso é complicado para caramba. É uma logística complexa para caramba. Então, eles devem ter deixado muita coisa para trás. A gente, certamente, vai ver nos próximos dias muito equipamento russo deixado para trás. Muitos russos feridos nesse processo de saída. E foi isso que eles fizeram. Então, eles foram recuando através dessa abertura aqui em direção à crimina. Então, lembrando, isso daqui é verdade? Eu não sei. Isso daqui é o que fala o blog russo. Mas a verdade é que a gente não tem outra fonte de informação. E o que ele está falando aqui condiz com a maior parte das informações que a gente tem. Ou seja, que realmente chegou a haver um ponto em que os russos estavam totalmente cercados. Mas eles conseguiram, apesar disso, abrir alguma coisa e sair e fugir de lá correndo. Pelo menos a maior parte deles. Certamente, alguns foram pegos prisioneiros. Certamente, muitos acabaram morrendo nesse processo. Parece que, pela declaração das forças ucranianas, mais de 500 russos foram mortos ontem. Então, é possível que muitos deles tenham sido mortos nesse processo. Mas esse é o fim. Não houve, no final das contas, aprisionamento ou cerco das forças russas ali. Aqui tem uma imagem, tem um vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Da estrada por onde os russos fugiram. Dá para ver que muitos não conseguiram fugir, né? Tentaram fugir aí de várias formas e claramente não conseguiram fugir. A gente não pode mostrar muita coisa porque certamente vai ter corpos aqui. Então, dá para entender o problema todo que houve lá. Certamente, muita gente... Foi uma derrota muito forte para os russos naquela região. Além de perder Lima, que é uma cidade estrategicamente importante. É uma cidade que era... O plano dos russos era usar Lima como a ponte para tomar Slovyansk, para chegar em Slovyansk. E agora, praticamente, está impossível isso, né? Ao contrário, como a gente vai ver aqui, isso agora abre um caminho enorme para os ucranianos avançarem aqui em Luhansk. Ou seja, houve o cerco durante um período curto, em algum momento do dia de ontem, mas as forças russas tiveram capacidade de furar esse cerco e sair lá de Lima, né? Pelo menos uma parte delas, né? Uma parte ficou por lá mesmo na forma de corpos no chão. E, lógico, deixaram muita coisa. Já tem algumas coisas aqui que já estão surgindo. Por exemplo, esse equipamento de comunicação que foi deixado lá em Lima... Bom, isso aqui é um computador apenas, né? Mas, enfim, certamente a gente vai ver nos próximos dias vários equipamentos que foram deixados para trás ali em Lima, né? Mas o pior dessa retirada foi que realmente os russos sentiram isso, tá? Há uma enorme discussão nos bloggers militares russos do pessoal botando a culpa um no outro porque, como eu disse, Lima era um ponto estratégico importante. Os russos certamente não gostaram de perder Ezio, que também era um ponto estratégico importante. E agora Lima é o segundo ponto que eles perdem e isso depois de, em tese, a Rússia ter anexado essas regiões, né? A gente sabe que essa anexação é lorota, não tem efeito nenhum, mas certamente isso causou problemas, né? Deu um baque na moral do pessoal. E começaram as inúmeras acusações de um acusando o outro, né? Quem começou a história foi o Kadirov, que criticou o Gerasimov, que é o comandante militar, né? O Estado-Maior das Forças Armadas e o comandante do Distrito Militar Central, que é o Lapin. E daí o Kadirov está culpando esses dois pela perda de Lima, né? E não vale a pena a gente ler todo o processo aqui. Ele fala um monte de reclamação. Tem a tradução aqui em algum lugar. Mas o fato é o seguinte. O que ele diz é que faltou os reforços que estavam sendo aguardados. Nunca chegaram e coisa e tal. E que por isso é que Lima caiu. Que se tivessem chegado os reforços, havia um monte de guerrilheiros ali dispostos a segurar Lima, que era pra ter segurado mesmo. E repara como é que isso contradiz aquele discurso que a gente viu ontem, de pessoas dizendo que, olha só, Lima era pra segurar só um tempo, até o pessoal conseguir montar a linha de defesa de Cremina. E a gente vai ver que não tem linha de defesa em Cremina nenhuma. Na verdade, os caras fugiram realmente. Era o interesse deles manter Lima. Eles queriam manter Lima. Enfim, o Kadirov criticou o Lapin e o Gerasimov. Aí depois, o Raibar apontou que o que está acontecendo é justamente uma espécie de golpe na mídia, no espaço de bloggers russos. O que aconteceu? Depois que o Kadirov criticou esse pessoal, o Prigozim, que é do grupo Wagner, também criticou, acompanhou o Kadirov nesse negócio. E aí depois vieram alguns outros bloggers que lembraram o seguinte, por exemplo, o Rússia Modi, e aqui esse deputado Gurulev lá da Duma, um deputado lá da Rússia, falando que, de novo, culpou o general Lapin e disse que é o problema russo da grande mentira da base até o topo, do topo até a base. Aquilo que a gente falou lá na Rússia, aliás, isso acontece em qualquer lugar, mas parece que lá na Rússia isso é mais proeminente. Aquela tendência das pessoas de mentir, o subordinado dar notícias boas para o chefe. Qual que é o problema disso? O problema disso é que no momento que todo mundo começa a mentir, quando essa notícia que era ruim no início vai subindo na hierarquia, vai ficando cada vez mais bonitinha, cada vez mais cor de rosa, quando chega lá no chefe que tem que tomar a decisão, ele não tem nem ideia do que está acontecendo de fato na linha de frente. E daí acaba tomando a decisão errada. Então é isso que ele está acusando, que o erro também foi do Lapin e do exército russo. Outros vieram em defesa do Lapin, dizendo que, na verdade, o grande problema foi o cara anterior, foi o comandante militar do Oeste, que foi quem deixou Lima numa situação desagradável. O Lapin foi chamado para reforçar aquele lugar, ele teve que tirar soldados, não sabe de onde para tentar reforçar Lima, e daí não conseguiu reforçar a tempo. E daí, ou seja, a culpa não foi do Lapin, foi de quem deixou a situação ali em Lima já tão degradada antes dele. Enfim, seguiu-se uma briga aqui de várias pessoas, acusaram alguns bloggers de estar ajudando a facção A ou a facção B, ou seja, tem o pessoal brigando lá na alta cúpula do exército russo, um jogando a culpa para o outro. Esse daqui é o... Esse aqui é o cara que defende das acusações do Kadirov, falando que o Lapin... Não, o Lapin estava certo, ele foi ajudar e acabou sendo colocado como culpado da coisa, né? Pediram para ele ajudar e coisa e tal, e ele acabou sendo culpado da coisa. Enfim, o resultado final é o seguinte, o que eles estão dizendo aqui é que toda essa confusão que se estabeleceu entre os bloggers militares russos acabou prejudicando muito mais a moral. Por quê? Porque no final das contas os soldados russos leem esses blogs, né? Eles ficam sabendo das notícias do que está acontecendo lá por conta desses blogs. E daí, no final das contas, isso acabou tendo um efeito mais devastador nos soldados. Vocês conseguiram aquilo que o inimigo não foi capaz de conseguir todos esses anos. Ou seja, tem um efeito devastador nas tropas russas com essa briga toda de ninguém confiar em ninguém mais, ninguém saber quem é que está mandando de verdade, né? A situação parece ser realmente complicada. O comandante do Distrito Oeste acabou de ser retirado por suas falhas e o Bertnikov vai assumir o lugar dele. Como eu falei, esse Zhuravlev era quem estava cuidando de Lima e daí o que aconteceu foi que ele pediu o reforço do Lapin e aí que veio essa confusão toda. O Lapin mandou o reforço, mas foi insuficiente, não chegou a tempo e coisa e tal. E estão culpando o Lapin pela derrota do outro cara. Não, foi o cara que acabou não conseguindo organizar a coisa. O Lapin estava ajudando. Ele que foi aparentemente na alta cúpula do exército, o pessoal está colocando a culpa nele mesmo, não no Lapin, né? E, bom, uma questão que aparece é que o Trent Telenko ele traz uma grande visão disso daqui. Por que os russos estão sentindo tanto a derrota de Lima, né? A perda de Lima. Primeira coisa é o seguinte, é o óbvio, né? Como a gente viu, o Putin preparou ontem toda uma festa para dizer que anexou a territórios e não sei o que lá, que agora é tudo da Rússia, e não sei o que lá. E acabou que isso foi eclipsado pela tomada de Lima, né? Ninguém mais está falando na festa lá, em anexação e coisa e tal, está todo mundo falando desse sucesso dos ucranianos ali em Lima e dessa retirada dos russos. Mas tem mais coisa do que isso. Do ponto de vista estratégico, faz uma diferença enorme, ele mostra aqui a situação entre Lima, que fica aqui, que é protegida por lagos, que tem um monte de coisa, tem um monte de defesas naturais aqui, né? E Cremina, Cremina fica aqui, ó. E tem florestas por todos os lados, poucos obstáculos naturais, tem um rio que passa aqui em Cremina, na verdade, dois rios, um que o Siverdonets passa aqui, tem outro, não é o Siverdonets, não, o Siverdonets é mais embaixo. Mas passa um rio por aqui, passa outro por aqui, o fato é, Cremina é muito mais difícil de ser defendida do que Lima. Por que os russos estavam tão preocupados em manter Lima? Não era porque estavam fazendo uma linha de defesa em Cremina, nada disso. é porque eles sabem que Lima é muito mais fácil de defender do que Cremina. E agora que defendeu, agora que Lima caiu, o que vai acontecer, como ele está falando aqui, é justamente que os ucranianos devem ir muito rapidamente para Cremina, e mesmo com o recuo das tropas que estavam em Lima para Cremina, como a gente falou, esse pessoal não vai ter tempo de se organizar para fazer uma defesa, imediatamente já deve vir o pessoal o pessoal ucraniano em seguida, muito provavelmente não vão ter dificuldades em tomar Cremina também. E ele faz uma outra colocação aqui, como foi estúpida essa ordem de segurar Lima a qualquer custo quando você tem uma tropa inferior. Ou seja, ele entende porque os russos seguraram Lima, porque realmente é mais favorável para eles, mas o fato é que eles deveriam ter recuado muito antes do que recuaram, quando perceberam que eles já estavam quase sendo cercados, eles poderiam ter recuado de forma mais pacífica, de forma mais ordeira, preservando o equipamento, preservando o pessoal. Deixaram para recuar no último momento, no último momento possível, e aí recuaram nas piores condições possíveis. Ele explica aqui como é que tudo indica que a situação do desército russo lá é um colapso do quadrado de Lanchester. Vamos entender esse assunto aí? eu tive que correr atrás, é uma teoria dele mesmo que ele explica como é que você, quando tem duas forças opostas, não é uma subtração que você tem ali, é um negócio quadrático. Então, quando uma força está muito aquém da outra, que é o caso do exército russo ali naquele momento, o ideal é recuar mesmo, você ficar, você só tende a perder. E o que mostra é, se você está nesse ponto de equilíbrio aqui, se você se move para cá ou para lá, você acaba sem equilíbrio, o ponto acabaria caindo de qualquer forma. Mas se você anda em qualquer desses caminhos aqui, você acaba voltando para o ponto original de equilíbrio aqui na cela. E o que ele fala é isso, a tendência dos dois exércitos aqui, da força dos exércitos, é que isso vai continuar se mantendo na próxima cidade. ou seja, o que quer dizer isso? Os ucranianos conseguiram derrotar os russos aqui em Lima, os russos foram obrigados a recuar para a Crimina, os ucranianos perderam gente aqui também, muitos ucranianos morreram nessa batalha, os russos também perderam gente, só que, quando chegar aqui em Crimina, vai ser a mesma coisa, ou seja, vai ter de novo a superioridade dos ucranianos, porque os russos continuam perdendo mais gente ali ainda. Então, a indicação que ele está colocando ali é que isso deve ser muito fácil a tomada dessa cidade. Enfim, é interessante ver esse negócio, eu confesso para vocês que eu não sabia que haviam teorias militares, matemáticas, é uma novidade para mim. Enfim, interessante. E também o Dr. Mike Martin, que é também um especialista militar, está falando aqui como provavelmente vai ser os próximos passos ucranianos. Ele está falando sobre o ataque à Crimina também, isso parece ser óbvio, aliás, a gente vai ver isso já está acontecendo, mas que provavelmente os ucranianos vão de novo tentar fazer um corte aqui por cima. Ou seja, enquanto eles atacam Crimina e tentam manter a maior parte das tropas russas aqui, eles vão avançar aqui por cima para tentar fazer uma circular, isso daí, e cortar as rotas de suprimento que são essas linhas tracejadas aqui. e provavelmente depois de tomarem Crimina eles vão fazer o ataque em Siverodonets e Lizichansky para retomar isso daqui. Lembra, a gente falou aqui sobre Siverodonets e Lizichansky, eu já expliquei para vocês o problema dessas cidades, Lizichansky ela fica num lugar mais alto, então é muito difícil de você tomar Lizichansky diretamente a partir daqui, então provavelmente eles vão como ele estava falando ali, atacar Crimina isso já está acontecendo mas ao mesmo tempo vão tentar aqui ao norte capturar essas outras cidades menores aqui para interromper o abastecimento as linhas de abastecimento até Crimina e Rubizny e Siverodonets. Depois de tomarem Crimina aí provavelmente vão usar o mesmo caminho que os russos usaram para tomar de novo Rubizny, Siverodonets e Lizichansky. Isso vai ser provavelmente os próximos passos dos ucranianos. E a gente tem aqui algumas informações já de bloggers militares russos o Kotenozik já está dizendo que já existem já estão acontecendo batalhas próximo à Crimina ou seja, os ucranianos já estão batalhando na cidade o comando do Bars 13 que é uma unidade de reforço de Lima que está agora em Crimina diz que não vai ter como segurar a cidade eles falam aqui literalmente as reservas chegaram tarde e nós estamos tentando estamos fazendo as defesas aqui próximo a Crimina estamos cavando ou seja, fazendo trincheiras esperando o ataque do inimigo na cidade do norte e do oeste como isso aconteceu afinal as reservas não chegaram lá foram trazidas as reservas que vieram eram poucas vieram muito tarde e a situação estava difícil de ser mudada nessa situação reserva acaba sendo jogada na batalha no meio do movimento e acaba levando a perda tem esperança de recapturar no futuro próximo Lima não estamos tentando segurar Crimina não tem não tem pessoal suficiente ou seja ele está falando aqui que mesmo Crimina é problemático nesse caso e a gente tem informação aqui também de outros outros bloggers militares russos que já existem aqui a gente o ataque dos ucranianos em Crimina já está aqui aqui ainda aparece o cerco em Lima ou seja esse mapa deve ter sido feito antes do desdobramento final lá mas segundo eles estão dizendo aqui já há ataques ucranianos aqui em Troitsk aqui em Kupiansk em direção a Svatov em Svatov em Si em Borova e aqui em Crimina ou seja realmente toda essa frente aqui está caminhando e de fato se você olhar aqui a gente tem visto alguns avanços ucranianos aqui em várias cidades por aqui por esse mapa ainda não mostra nada próximo a Svatov ou a Borova mas segundo eles estão dizendo isso está caminhando nesse sentido bom vamos falar agora da região de Herson Herson também teve algumas novidades ontem a primeira delas foi um ataque com mísseis aqui na região de Bereslave que é esse vídeo que a gente está mostrando aqui era um prédio usado pelos russos na cidade então foi atingido bastante destruído então deve ter limitado bastante as tropas por lá mas a parte mais interessante está acontecendo aqui no norte de Herson em que está havendo um avanço ucraniano significativo aqui os ucranianos tomaram Zolota Balca Zolota Balca está aqui já foi tomado pelos ucranianos e também Bilayvika segundo essa informação aqui de um blog militar russo o Igor Strelkov ou Igor Girkin falou que os ucranianos já conseguiram avançar cerca de 7 km nesse front tomando essas cidades aqui além de Zolota Balca também essa cidadezinha aqui de Bilayvika ou seja devem estar caminhando aqui conseguindo avançar aqui nessa região é uma situação bacana a gente sabe que a ideia aqui é principalmente desgastar as forças russas não esperem que os ucranianos vão fazer grandes avanços aqui a ideia deles é fazer avanço sempre que eles percebem que as forças russas estão particularmente fracas e deixar elas se desgastarem naturalmente o objetivo aqui lembra é justamente pegar essa tropa enorme russa que está aqui que não está conseguindo ser suprida de forma adequada então os ucranianos tem todo o tempo do mundo o inverno está chegando aí vai ser uma festa né bom o Instituto para Estudo da Guerra ele fala sobre algumas coisas que a gente já mencionou aqui a questão da liberação de Lima a questão dos propagandistas do Kremlin a briga entre eles como é que está essa discussão toda isso pode parecer uma besteira mas na verdade isso influencia na moral da tropa como a gente falou eles estão preocupados com isso porque no final das contas a impressão que dá é de caos no comando do exército russo aí ele explica aqui aquele caso que a gente falou que o Kadyrov está culpando o Lapin e não sei o que lá enfim agora o interessante que ele fala aqui é o seguinte olha só a derrota próxima a Lima indica que o Putin o presidente russo Putin que segundo os reportes ele está microgeniciando essa guerra ele está tirando a prioridade de defender Luhansk em favor de manter os territórios no sul da Ucrânia ou seja o que ele está dizendo aqui é que lembra que estava aquela discussão que os reforços não chegaram que eles estavam esperando os reforços e os reforços não chegaram a gente tem notícia de um monte de reforços desses recrutas novos que estão chegando lá da Rússia sem treinamento nenhum não serviria para nada de qualquer forma mas muitos desses reforços estão chegando aqui em Herson e Zaporizia ou seja poderiam ter sido mandados para cá não foram mandados provavelmente porque como ele está dizendo aqui o Putin já desistiu de Luhansk o que interessa muito mais para ele Zaporizia e Herson do que Luhansk você vê que Putin está mentindo sobre querer o Donbass e coisa e tal isso é normal isso é padrão dele então o que indica que provavelmente ele já está mesmo desistindo de Luhansk vai abandonar essa parte em favor de manter Herson e Zaporizia inclusive ele quer tomar a Zaporizia a planta nuclear de Zaporizia para a Rússia outra coisa que aconteceu ontem que é importante de nota embora não tenha dado resultado nenhum é que os russos tentaram avançar aqui a partir de Belgorod tentaram retomar Kozarra Lopan que é essa cidade aqui próxima da fronteira com a Rússia não conseguiram foram contidos pelas tropas ucranianas mas tentaram provavelmente estavam tentando naquele esquema de garantir que os ucranianos mantenham tropas nessa região porque afinal se eles não fizerem isso os ucranianos pegam as tropas daqui e direcionam para o fronte aqui mais embaixo e pode prejudicar mais os russos bom ontem apareceu esse vídeo de alguma coisa sendo enterrada e olha só que coisa um monte de bolinhas verdes e estava todo mundo se perguntando afinal o que é isso o que são essas coisas verdes aqui com os cabos esses cabos aqui parecem ser cabos explosivos então aí teve várias possibilidades algumas pessoas disseram que poderia ser repositório de armas químicas ou seja botaram uma arma química aquele cordão que estava ali é um cordão explosivo então a ideia é que em algum momento eles poderiam explodir esse negócio e daí liberar o gás químico na região e o que que eles descobriram que isso daqui estava no oblast de Zaporizia norte de Copane bem aqui na linha de frente próximo aqui próximo a Orihive Copane fica em algum lugar a Copane aqui em Copane próximo a Orihive bem aqui em Zaporizia e daí rastrearam esse negócio e aí eles perceberam o seguinte esse vídeo é antigo essa coisa já foi explodida aqui houve uma explosão nessa região provavelmente foi explodido por tiro de artilharia ou seja quando os ucranianos viram isso daqui mandaram um tiro exatamente em cima desse negócio porque afinal é algo estranho isso aqui foi filmado por um drone ucraniano e explodiram aparentemente era uma espécie de defesa que os russos estavam preparando mesmo eles queriam fazer uma defesa ali se os ucranianos avançassem eles explodiam isso com os ucranianos mas os ucranianos explodiram isso antes então provavelmente o que aconteceu eles pegaram algum tipo de mina naval que não estava sendo usado para nada colocaram um monte de minas navais aqui isso é um explosivo muito forte botaram o cordão explosivo e fizeram essa armadilha mas que nunca chegou a ser usada os ucranianos descobriram ela rápido bom aqui é na Crimea olha só uma explosão enorme que teve na Crimea no aeroporto de Belbec enorme explosão fogo e coisa e tal Crimea é aqui estou até marcado aqui esse aqui é o aeroporto internacional de Belbec e aqui esse avastopol na Crimea e o que aconteceu aqui muita gente pensou em alguma coisa alguma ação militar e coisa e tal mas não o que aconteceu foi um avião que teve um acidente eu não posso tocar o vídeo aqui por questão de copyright mas tem eu vou deixar o link desse vídeo na descrição por que porque mostra um passageiro do voo filmando o voo e o acidente que aconteceu em determinado momento ele pega ele está no próprio avião filmando o avião e no final o avião saiu da pista pegou fogo e coisa e tal a gente não tem informação de mortos e feridos parece que não foi nada certamente não foi nada militar mas não deixa de ter alguma ligação com a guerra a gente tem falado aqui que a aviação comercial russa está sofrendo com as sanções cada vez mais difícil manter os aviões russos no ar então certamente foi um acidente mas as companhias aéreas russas até quando andam voo para a Ucrânia porque vocês sabem a Crimea é da Ucrânia mas as companhias aéreas russas elas estão em uma condição realmente muito ruim acidentes desse tipo podem acontecer com muita frequência tem que ser muito corajoso para andar de avião por lá bom ontem a gente falou sobre o discurso do Putin coisa e tal em determinado momento a gente falou que o Putin queria sentar para negociar e daí algumas pessoas falaram assim caramba mas então os ucranianos não vão sentar para negociar e coisa e tal não é uma insensibilidade isso tem que sentar para negociar e aquilo que eu falo para vocês não é um absurdo não tem que negociar nada o Putin está 100% errado a Ucrânia está 100% certa nessa situação não tem que negociar nada o Putin tem que tirar as tropas dele da Ucrânia e pagar as reparações devidas e pronto mas mesmo que você considerasse outra coisa isso daqui o pessoal está levantando todos os acordos assinados pela Rússia que reconhecem a fronteira da Ucrânia e inclusive um assinado pelo próprio Putin que a gente falou ontem e que eles foram desrespeitados pelo Putin ou seja o que adianta você negociar com uma pessoa que desrespeita o próprio acordo que ela fez você vai negociar o que? qualquer coisa que ele assinar ali você sabe que ele vai desrespeitar de qualquer forma nesse caso do Putin não tem negociação a única saída possível é a derrota dele é engraçado como é que os experts russos ficaram meio desconcertados com a queda de Lima estava tendo uma discussão aqui na televisão russa eles falando sobre a situação no fronte o que está acontecendo e em determinado momento um cara falou não porque Lima aconteceu não sei o que lá aí ele falou assim ah desculpa eu esqueci que eu não posso falar de Lima ou seja o pessoal estava proibido de falar de Lima lá na Rússia ontem porque realmente a situação ficou muito feia para os russos nessa situação e bom a partir do dia 1º de outubro começou a operar de forma direta o land lease na verdade já começou uma prévia em setembro mas agora começou a funcionar 100% o land lease a partir de 1º de outubro isso significa que deve chegar muito mais armas para a Ucrânia nos próximos meses a Ucrânia está se fortalecendo bastante já tem mais de 1 milhão de soldados treinados já está recebendo equipamento da OTAN e do ocidente de forma contínua principalmente dos Estados Unidos e agora a gente vai entrar no inverno é verdade a Rússia está também mobilizando tropas dela mas aquilo que a gente falou o tempo que eles vão ter para treinar vai ser muito menor e tudo indica que esse inverno vai ser um inverno muito ruim para a Rússia ali na Ucrânia vamos ver o que acontece nos próximos meses mas eu não discordo daquela previsão que fez aquele auto-oficial lá do governo ucraniano de que a guerra deve durar 3 meses a 3 meses e meio a partir de agora tudo indica que a Rússia não vai suportar esse inverno obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela abraço e e Legenda por Sônia Ruberti